Então, um dos grandes erros que as pessoas cometem é sempre ficar escrevendo o futuro. Ah, eu quero ser rico, eu quero isso, eu quero ter sucesso, eu quero que seja assim. Porque a pessoa que tá escrevendo o futuro dela, ela vai estar sempre projetando as coisas pro futuro. E lei da atração é sobre o que tu vibra no agora que tu vai atrair. E o que que acontece? A pessoa, então, se ela tá sempre pro futuro, vai chegar o futuro, e aí de novo ela vai estar projetando pro futuro, e aí ela vai estar sempre criando a mesma realidade do agora. Porque é como tu te sente no agora que cria essa tua nova realidade. É o que tu vibra. Então, pensa nas coisas que tu quer pro futuro, mas tu tem que agir como se tu já estivesse no agora. E aí, gerar a emoção necessária de ter aquelas coisas no agora. E aí, isso que vai fazer tu começar a atrair. Mas, Lari, eu tô na escassez. Como que eu visualizo a abundância? Como que eu sinto que eu sou abundante mesmo vivendo em plena escassez? A gente faz um treino da mente, né? Treino da mente pra ela acreditar que aquela abundância que tu quer viver no futuro, ela já existe no aqui e no agora. E, na verdade, existe. Só que as pessoas têm essa dificuldade de visualizar. Porque, primeiro, as pessoas associam abundância apenas com dinheiro. Se eu não tenho o valor que eu quero na minha conta, eu não sou abundante.